Tem boa notícia para os pais de Palhoça, a Prefeitura tem feito recadastramento para a lista de vagas em creches. A Ana Vaz vai trazer informações. Aninha, conta mais. Isso mesmo, informações importantes então para os pais ou responsáveis que aguardam vagas nas creches do município de Palhoça. Isso deve ser feito até o dia 15 de dezembro. É um recadastramento que precisa ser feito então por meio da internet ou quem tiver certa dificuldade pode fazer isso indo até um centro educacional infantil mais próximo de onde a criança mora. Na hora de fazer esse recadastramento, os pais ou responsáveis vão precisar apresentar certos documentos como certidão de nascimento ou RG da criança, CPF e RG do responsável, além também de um comprovante de residência de onde mora a criança. O recadastramento então pode ser feito através do site palhoca.educarweb.net.br Voltamos ao estúdio.